Sua sobremesa vai cheirar a Itália depois que você fizer essa receita. Vem aprender! Oi gente, Maria Hansen, sua coach nutricional. E hoje trazendo a receita tiramisu e aveia adormecida vegano do jeito certo. Vamos direto à receita. A aveia adormecida, como eu já falei, é um cargo-chefe aqui do nosso canal. Nós temos muitas receitas da aveia que o pessoal sempre pede, então a gente tá trazendo sempre novidades aqui pra vocês. Dá uma olhada nas descrições que eu vou deixar a playlist da aveia adormecida lá. Tem informações variadas, eu costumo trazer informações diferentes a cada vídeo e receitas diferentes também, com várias combinações pra vocês terem uma ideia. Dá uma olhadinha lá que vale a pena. Como é que eu vou fazer aqui? Eu vou começar a minha receita fazendo uma aveia adormecida. Já tenho uma que eu fiz previamente ontem, há 24 horas atrás. E vou montar aqui o meu prato. Tudo isso com vocês. Peguei meu refratário aqui pra dar uma misturada. Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer primeiro a aveia adormecida e depois eu vou montá-la. Vamos lá! 100 gramas de aveia. A minha aveia é granulada, mas você usa a que você tiver. 100 ml de leite. Eu tô utilizando o leite vegetal, mas você também utiliza o leite que você tem aí disponível. E uma colher de sopa de chia. O que é que você pode fazer ainda? Você ainda pode adicionar 100 ml de iogurte, porque aí faz uma misturinha que fermenta. Pode ser que fermente mais rápido. Entre o iogurte e o leite, mas no geral é essa aí a mistura da aveia adormecida. Aí agora eu mexo. Pode deixar fora da geladeira, tá? Só se o seu lugar, o lugar que você mora aí for muito quente, aí você pode colocar dentro da geladeira. Mas deixa pelo menos as primeiras 24 horas. Pode deixar do lado de fora mesmo. E no caso, os outros 3 dias, se você for fermentá-la mais, durante 3 dias, você coloca na geladeira. Tá aqui feita. Agora eu vou pegar a minha receita, que já está previamente feita. E vou misturar pra fazer o meu tiramisu. Um detalhe bem importante. No final, você pode colocar um pouco de iogurte grego ou iogurte natural por cima, porque aí ele vai fazer uma certa mistura com a banana e a mistura da aveia. Mas isso também é opcional, tá bom? Vou abrir aqui minha banana. Peguei uma banana bem pequenininha. Não precisa pegar uma banana grande. Vou machucar essa banana. Essa receita é perfeita pra quem está querendo fazer um café da manhã super rápido. E logicamente, cheio de proteína, né? Machuquei minha banana. Agora eu vou colocar minha aveia adormecida. Previamente feita, deliciosa. Toda fermentadinha. Misturo com a banana. E faz uma porção bem generosa, tá? Vocês podem ver que pra esse copinho aqui que eu tô, vai dar uns três copos desse. Misturei com a banana. Agora eu vou colocar o cacau. Chocolate em pó. Isso dá mais ou menos uma cor, a mistura. E também um gosto, né? Porque o chocolate em pó, ele tem uma tendência a dar cheiro, dar gosto, enfim. Você pode adicionar mais cacau se você não gostar da cor, porque o chocolate em pó é que vai dar a textura. Peguei mais uma colher de sopa de cacau. Eu quero que ele fique bem escurinho. Ou seja, castiguei no cacau. Você pode colocar cacau a gosto. Chocolate em pó, né? E agora eu vou colocar uma colher de chá de café. Eu vou colocar o café em grãos. Mas você pode colocar em pó também. Porque isso aqui, quando você mastiga e você come, dá um certo gosto de café. Que é o gosto do tiramisu. Dá uma mexida. E tá pronta a minha receita. Vou colocar aqui as porções de aveia. Aqui dá uma arrumadinha. Pra gente falar das curiosidades e benefícios. Gostaria de dizer que a banana e a aveia é uma mistura perfeita. Temos também vários vídeos só sobre banana. Vou deixar a playlist aqui embaixo. E gostaria de convidar a dar uma olhada nos nossos e-books. Temos e-books de receitas salgadas. São 50 receitas salgadas. E um outro e-book de detox. Aproveita e dá uma olhada. Preço camarada. Você vai amar. E agora vamos lá de nossas curiosidades e benefícios dessa delícia que é o tiramisu. Nossa estrela do dia do episódio de hoje. Te darei três curiosidades e benefícios. Fica comigo até o final. Vamos lá. Primeira curiosidade. Você sabia que o tiramisu é a sobremesa mais conhecida da Itália no mundo todo? O nome tiramisu em italiano quer dizer pick me up em inglês. E isso em português quer dizer me levante, me joga pra cima. Interessante essa segunda curiosidade, não? E isso se deve ao efeito do chocolate em pó, do cacau e do café que dá uma levantada no nosso humor, né? O tiramisu, ele é uma sobremesa relativamente nova. Foi criada em 1970 pelo Lolli Linguanotto, uma italiana. Diferentemente do panetone que tem mais de 500 anos, né? Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve apertando aí os sininhos das notificações. Que assim você recebe todas as nossas notificações semanais. Fazemos vídeos aos domingos, meio-dia do Brasil, 16 horas da Noruega, onde eu moro. E quero saber de você, de onde você tá falando. Coloca aqui nas descrições que estado ou que país você tá, que eu vou amar saber de onde vocês estão vindo. Bom, vamos lá a nossa degustação. Tiramisu de aveia adormecida, vegano, do jeito certo. Vamos lá, já tá prontinho aqui. Deu uma porção bem generosa, mas se eu fosse dividir aqui ao meio um copo desse tamanho, eu poderia fazer duas porções, né? Aparentemente tá uma delícia. Vamos ver como é que tá o sabor. Perfeito, dá pra sentir o gosto da banana, dá pra sentir o gosto da aveia, dá pra sentir o gosto do chocolate em pó. Logicamente os grãozinhos da chia. Eu não peguei nenhum grão de café, mas se você colocar café em pó, você vai sentir o gosto do café também. Fica uma sobremesa perfeita e você vai compartilhar com sua família o tiramisu italiano. Se você for fazer essa receita lá pelo Instagram, me marca. O meu Instagram é mariahansen__coachnutricional. Vou amar saber que vocês estão fazendo essas receitas por lá. E vai dando uma olhada aqui nos cards, que vai aparecer aqui na sua tela. Dá uma olhadinha lá nas descrições, nos e-books. 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 Amém.